Sei muito bem dessa mina, professa noi já conhece Sei muito bem dessa mina, professa noi já conhece Ela forte, ela forte, ela forte, ela, ela, ela pode Ela pode, ela pode, ela 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 forte, ela pode, ela pode, ela pode Porra-me na mesa, e porra-me na mesa, e porra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL